Fala aí pessoal, beleza? Cadogame na área. Hoje eu vim trazer a continuação o nosso segundo dia aqui de T-Sins 4 e vamo que vamo. Tô aqui xavecando a ruiva aqui agora. Não sei o que eu arrumei, tô com duas mulher aqui. Tem duas em cima de mim aqui, não sei nem o que eu vou fazer. Ela quer mexer no computador né, então vamo levantar daqui. Onde que ele vai gente? Vem pra cá. Nossa, tem duas mulher em casa aqui, meu. Fazer uma travessura, vamo ver. Convidar pra começar o rumor, brincar com choque de mão. Oh, Mobsy Grosch? Oh, Malibeth? Vixe, as coisas tão andando sem eu fazer nada, trocar de roupa. Ah, já vou direto ao ponto, vamo ver o que vai acontecer. Escolhas românticas... Convidar para o encontro. Convidar para o encontro. Não, não foi embora, vem aqui. Não foi embora não. Vixe, ele tá vindo com prato de comida, meu. Que bagulho doido. Vixe, vixe, vixe! Vixe, vixe. Rishipendo. Oh! Tirenga Fuma! Oh, meu! Yatvelk! Oh, Valk! Uh... Efioba? Oh, meu... Pinchu e... Yichla! Pachyong... Fuifa? Oh, uh... Poshtima... Uh... Durfna... Nahara... Gurgadon... Uh... Dornay? Bufokar? Subbane! Jongi! So, dingsta! Anem bevoif! Eflusta! Uh... 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 Steve Charso de novo! Flavelvelka! Flaugice! Ah, Bayoumi! Zitorb! Leito Fwib's Nobbin! Borb? Charb! Tharj! Wixan! Vimps! You have a lot of sapos here in the middle! Ooh... Zitorb! Kaseeb! Navatone! Quexil! Vdoyin! Guleb! Mirvalas! Bulito! Hoho! Vadish! Vimps! Ina! Vimps! Vimps! Fzum! Fuma! Wajino Longa! Sobe! Nizoprib! Nizoprib! Oh! Maldigra! É... Vamos ver aqui... Sturm Garsha Thark! Thark Thark! Itak Thark! Thark! Garsha! E para casa. Muita de não ganhar Vamos ver aqui se tem que trabalhar, fazer alguma coisa, jogar, socializar, se encomendar, praticar programação Muita de não ganhar Vamos ver, peraí, tomar uma ducha Jogar Estou ficando a noite já, vou pegar para dormir aqui Subi de nível Deixa eu ver aqui, estou muito atrapalhado, se eu pegar as manhas mesmo, aquelas duas mulheres conversando uma vez, fiquei atrapalhadinho A fila de Cadu está cheia Ah, é aqui que tira as funções, agora ele vai tomar uma ducha e vai para dormir Ah Ah Cadê ele? Ah Mina Ah 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 Oh Se não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal, beleza, gente? Valeu por acompanhar o vídeo aí, valeu, até o próximo vídeo. Ui!